Opa, eu não acredito, tava esperando essa música Preste atenção que esse passinho é novo E vai ter sabedinho, criança, adulto e idoso Se ainda não aprendeu, não precisa chorar Pera aí que eu vou ensinar, tá? Baby, shake, do-do-do-do-do, baby Shake, do-do-do-do-do, baby Shake, do-do-do-do, baby E massa, que passinho Baby, shake, do-do-do-do-do, baby Shake, do-do-do-do, baby Esse é o Mano Neto, o terror de Recife Preste atenção, esse passinho é novo, e vai dançar pt, criança adulto e idoso Se ainda não aprendeu, não precisa chorar, pera aí que eu vou ensinar, tá? Baby Shark E acha que eu passei? Baby Shark E acha que eu passei? E acha que eu passei? Baby Shark Quem tem limite é município, é o sol do Recife, é o Mano Neto Baby Shark PING PANG